Vai para todos os inimigos Amigo meus, para quem fala mal do W King Senhor meu Deus, não perdoa-os porque eles não sabem o que dizem Dijê em diendas, dijê em domenagras, dijê em perturbação, dijê em mantilas Os mamas curibas que só controlam Vocês falaram né, mal do W King né, não são meus amigos Vocês falaram né, mal do Basti Jafa né, não são meus amigos Logo de manhã me despertei, saí lá fora e nem me lavei Ouvi fofocas, mas não liguei porque eu sei que sempre ia vacalhar O meu povo também contestei, vocês saibam que eu sou mal Sou vossa fonte de inspiração, se hoje o limite é o chão Em toda moda vão curtir o refrão, se quiser, nesse estilo aqui improviso Mas te aviso, cuidado com meus companhias que só me metem fora da linha O cantar é minha alegria, não tem maninha, já estou em linha Eu sou maninha, o mal falado e bem conspirado e bem procurado Mas vos pergunto o porquê Na razão é a sua coianga, o futuro forte está no meu sangue Mas a parla eu provo, há de mim Você falaste né, mal do Basti Jafa né, não és bom amigo Você falaste né, mal do Avô Comuné, não és bom amigo Você falaste né, mal do Puto Badu né, não és bom amigo Você falaste né, mal do Bruno M né, não és bom amigo Você falaste né, mal do Tidrosa né, não és bom amigo Correr primeiro, não chegar, tem que lutar para o casar Cai no caminho, eu vou te empurrar Se meteste com o Dblo King, tenha cuidado com quem se meta Dblo King no microfone, é perigoso, não quero gozo Pra quem é que diz que eu canto e vão falar, tão é força de expressão Aqui eu sou muito blá blá blá, muito clá 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 Nem um burro, porque sabe eu roubo um burro Sou Dblo King mais uma vez, sento sotaque desta rapidez Em rimas, eu sou bom e não sou bombom Sendo o pedal e o paladar, sempre o que existe a cantar Em toda gola eu vou convencê-la Você falaste né, mal do Dominique né, não és bom amigo Você falaste né, mal do MC do Arraso né, não és bom amigo Você falaste né, mal do Malamba né, não és bom amigo Você falaste né, mal do cara feia né, não és bom amigo Você falaste né, mal do Bacogô né, não és bom amigo Sou Bacu nasceu na 10 rimas e vira o tema Se querem fama, anda nas câmpas, porque o apressado cola na lama Se uma grande é o estado maior, eu também não quero ser o menor Porque 10 rimas eu sou criador, tenho de dar o que diz assim O ser humano que não respeita não fica velho Tenho idade e capacidade pra dar conselho com muito orgulho Porque eu também sou bom de barulho, animador com os rabuns Querem me sujar o casal, tu mente na mente que eu te arrasto Reconheça que o pai é pai, o filho é filho, competir com o pai é suicídio Sou capaz de se meter tecido, e como sempre meu empregado Tô mal apoiado Sou Bacu nasceu na 10 milícia DJーム Juta Saudita Sou Zé charity Se queres competir não se atreve, porque eu mesmo rompo de uma igreja Minhas rimas ganham da neve, no instrumento a mão não pego neve Giro em bolsa, quem estou em bolsa mantenha calma Todo mundo gaste na IFA, pega na arma e vai na IFA Chegou a parte mais picante, mais adoçante, puto prata Saí da ferro que também ruja e você que é plata não derrete Lembro o King vai te bater, só com o burete Você pra mim é barro e leite, homem de prata e do lombuxo Pode escroque o King e eu vou fuxo Você falaste, né? Mal do puto bastantã Não é amigo, DJ Diba Você falaste, né? Mal do meu gado, né? Não és bom amigo, oj sí Canvas Você falaste, né? Mal do meu menino, né? Não és bom amigo, DJ Nelka Você falaste, né? Mal do zoares, né? Não és meu amigo Você falaste, né? Mal do meu voado, né? Não és meu amigo Você falaste, né? Mal do odeiado, né? Não és meu amigo Vem esqueceram, bota a chafa O patrocinador oficial Bento Samba, aí o Domenico Na produção, DJ, DJ dos homilagros DJ Perturbação, DJ Manquilas Bye, 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 bye Nas carmosinhas Daquelas anuncas Repetir lá Você, você afinal é um sim, DJ E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.